Você sabia que o Albert Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela Teoria da Relatividade? Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. A física quântica trouxe diversos avanços tecnológicos pra gente, como por exemplo os celulares, os computadores, aparelhos de raio-x, lasers e várias e várias outras coisas. Mas sabe coisas onde a física quântica não está e não tem nada a ver? No colchão quântico, no coach quântico, no Jesus quântico. Pois é, apesar do nome, são pessoas que querem te enganar. Isso, eles querem aproveitar do nome já bem estabelecido na ciência pra pegarem o seu dinheiro. E pensando nisso, porque a gente não quer que você seja enganado, o canal Ciência em Si criou uma série de vídeos que é Tudo o que você precisa saber sobre física quântica. Exato. E esse é o segundo episódio, e eu vou falar sobre Albert Einstein, isso mesmo, Albert Einstein e o efeito fotoelétrico. Isso, e de foto, mas não de foto que a gente tira, sabe? Olha esse fotógrafo! Eu sou Henrique Ghisoni, sou doutorando em Física, em específico na área de Física Quântica, e você tá no canal Ciência em Si. Um canal que quer mostrar pra você que a ciência pode ser fácil, legal e presente no seu dia a dia. Maestro Billy, som na caixa, no caldeirão! Sim, 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 sim. Não, quem acredita sempre alcança, como diria Albert Einstein. Sabe o que mais que Albert Einstein disse? Ele disse, deixa um likezão aí, deixa um likezão aí nesse vídeo. Assinado Albert Einstein Sabe o que mais que Albert Einstein disse? Albert Einstein disse Pô Pode crer Sabe o que mais que Albert Einstein disse? Albert Einstein disse Agua coca latão Agua coca latão Albert Einstein Conhecido como físico, violinista E principalmente como autor de 99% das frases motivacionais presentes na internet Esse vai ser o personagem principal do nosso vídeo de hoje E ele é uma pessoa que divide opiniões Porque como muitos ele é tido como gênio Como uma figura icônica dentro da física, dentro da ciência E por outros ele é visto como plagiador Como uma pessoa que não respeita a família Por ter casado com sua prima, por exemplo Ou mesmo como uma pessoa preguiçosa Fofocas aí, entre aspas, né? E se você gosta desse tipo de conversa aí Coloca aqui nos comentários, beleza? E o vídeo de hoje vai ser falando uma coisa boa do Albert Einstein Uma contribuição um par dele Pro começo da física quântica Pô, Gizoni, como assim? Albert Einstein na física quântica? Ué, ele não mexia com relatividade? Aquela fórmula lá E igual mc² Não sei o que Pois é, meu caro E minha cara Muita gente acha que o Albert Einstein Só trabalhou com teoria da relatividade Mas na verdade, não Na verdade, Albert Einstein Pesquisou várias áreas da física Principalmente logo depois que ele se formou Então ele chegou a escrever artigos Na área de física atômica e molecular Na área de fundações da física quântica Que a gente chama Na área de eletromagnetismo Podemos assim dizer Na área de... Relacionada à mecânica clássica lá De transformação de energia E etc Então Albert Einstein Que se formou no ano de 1900 No politécnico de Zurique Lembrando que Albert Einstein É alemão Nasceu na cidade de Hohm No ano de 1879 Ano que Maxwell Das equações de Maxwell Morreu Morreu Não, não é aquele boneco Max 2 É o Maxwell da física, tá Conhecido pelas equações lá Que falam que Ai, Deus disse As quatro equações de Maxwell Ai, faça-se a luz Então Einstein Nasceu no ano que ele morreu E em algumas biografias Em algumas biografias que eu li Tem a história que fala Que Einstein Por essa coincidência de ano Ele achava Que ele seria um sucessor de Maxwell Mal sabia ele Que na verdade Ele iria fazer com que Maxwell Se retorcesse na tumba Com algumas coisas Principalmente quando ele sugeriu Que a luz pudesse sim Ter um caráter corpuscular Como assim diz o nome? Caráter corpuscular da luz? Corpuscular Sim, Albert Einstein No seu artigo Em 1905 No primeiro artigo Do seu ano miraculoso Que foi um ano De grande impacto Para a ciência do século XX Em especial na física, claro Um artigo chamado Sobre um ponto de vista heurístico Sobre a criação e transformação de luz Onde nesse artigo Ele sugeriu que sim A luz poderia ter Um caráter corpuscular Mas o que seria Um caráter corpuscular? A luz Vai se comportar Como se ela fosse Dividida em partículas Como se a luz De fato Fosse pacotes de energia Lembra desse Primeiro vídeo aqui? Dessa série? Que a gente falou sobre isso? Lembra? 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 Então A ideia de Einstein Ele pegou um pouquinho Daquela ideia de Planck Sobre energias Bem delimitadas Essas energias Bem divididas Em processos De absorção E emissão De luz Que ele percebeu O Planck percebeu Isso na radiação De corpo negro Ele percebeu Que por algum motivo A luz Tanto emitida Quanto absorvida Nos corpos negros Se dava por Quantidades discretas De energia Ou seja Aqueles pacotes De energia Que a gente falou No primeiro vídeo E Einstein Então aproveitou Isso Pegou isso Do Planck Pegou A análise De alguns experimentos Também E então Criou essa hipótese Do quanto é de luz Sabe quando você Pega uma jujuba E você tem lá A jujuba amarela A jujuba verde A jujuba vermelha E etc Cada uma tem lá A sua O seu pedacinho Todas elas estão Particionadas Mas cada uma Tem o seu sabor É verdade A gente tem lá Que a laranja Vai ter o gosto De laranja A jujuba roxa Vai ter sabor De uva A verde Também Não faço ideia Mas enfim São pequenas quantidades Bem definidas De doce E que tem Diferentes cores E a gente pode Pensar na mesma ideia Com luzes De frequências diferentes Então uma luz vermelha Uma luz verde Uma luz roxa Uma luz Do ultravioleta Todas vão ter Energias discretas Como que Albert Einstein Propôs isso Albert Einstein Propôs então Que a luz Poderia ter Esse caráter Corpuscular Ou seja Partículas Que a luz Fosse feita De partículas Que inclusive Anos depois Virou o que a gente Conhece Como fótons Fótons de luz Que vem do grego De luz Não de foto Que a gente tira Sabe Enfim Anos depois Virou o que a gente Conhece Como fóton Mas qual o experimento Que Albert Einstein Examinou Para poder chegar Nessas conclusões Olha O principal experimento Que levou Albert Einstein A formular Essa hipótese Dos contas de luz Foi um experimento De Philip Liner E o Wolf Que foi feito No ano De 1901 E esse experimento Foi Esse experimento Na verdade Foi baseado Em outro experimento Que Hertz Tinha feito Fala assim Olha Já que a gente Joga luz Na placa metálica Isso gera corrente E ele falou assim Ah então Vou estudar Várias frequências De luz E ver como Que isso Impacta Na minha corrente Bom Será que se eu vier Com uma luz vermelha Incidindo na minha Placa metálica Quanto de corrente Será que ele vai gerar? Ah E se eu vim Com uma luz Verde Que é mais energética Que a vermelha Será que vai gerar Mais corrente? E se eu vim Com uma luz Ultravioleta Que é mais energética Ainda Será que vai gerar Mais corrente ainda? Foi esse o experimento Que o Einstein Se baseou Para poder criar Sua hipótese Do quanto é de luz E Então de acordo Com o Einstein A única forma De isso acontecer É que tivesse Energias discretas Envolvidas nesse processo Energias Bem distribuídas Envolvidas nesse processo Associadas ao que? Ao quanto é de luz Aos nossos pacotinhos De luz Ou seja Segundo Einstein A ideia era mais ou menos assim Olha Se a luz É feita de partículas De acordo com a frequência Dessa luz Vamos por um pacotinho De luz Ele vai chegar Tem a minha placa Vai bater nessa placa Ele vai transferir Essa energia Para a placa Ali E se essa energia For uma energia Suficiente Para poder liberar O elétron Dessa placa metálica Então o elétron Vai ser ejetado E mais do que isso Ele percebeu Que como a gente Falou Dos sabores Da jujubas Lá Ou seja Para cada cor A gente tem Que um pacotinho De luz Tem uma energia Específica Einstein percebeu Então que sim Impactava direto Na corrente A luz Que a gente A luz Que a gente escolhia Para o experimento E então Isso está diretamente Associado com Transformação De energia Sabe Transformação De energia Por exemplo Um caminhão Um caminhão Se ele está Com uma velocidade Muito grande Um caminhão carregado Vem e Pau Bate num carro O que vai acontecer Com o carro Um carro leve Vai ser arrastado Por vários metros E ele vai ser arrastado Relacionado com a massa E a velocidade Do caminhão A gente sabe disso Então se o caminhão Estiver muito rápido Vai arrastar o carro Por vários metros Se o caminhão Estiver mais devagar Vai arrastar o carro Por poucos metros A gente pode pensar Da mesma maneira Para essa nossa placa aqui A gente pode pensar Da seguinte maneira Olha Se eu venho Com um fóton Com uma partícula de luz Que tem muita energia Ela vai vir Vai bater nessa placa De metal Vai bater com uma energia Muito forte E isso aí Vai ser transferido Para a placa E consequentemente O elétron Que vai sair dessa placa Vai sair com bastante energia Agora se eu escolher Um comprimento de onda Ou uma frequência de onda Não tão energética Bom Aí o elétron Que vai ser ejetado Já não vai ter Tanta energia assim Né E aí você deve Estar se perguntando Ah Gizoni Mas isso aí Não tem nada a ver Não tem nada a ver Cara Com coisas do dia a dia Ah será Que não tem nada a ver Aposto Eu aposto Que você já ouviu falar Sobre placas solares É aquela ideia Da gente poder transformar Energia luminosa Em energia elétrica Não é mesmo Ou seja Se você parar Por alguns segundos Para pensar Nesses segundinhos E aproveita E já dá um like Aqui e se inscreve no canal Se você parar Para pensar um pouquinho Você vai ver Que a placa solar Tem tudo a ver Com esse experimento De Philip Leonard E que foi essencial Para Einstein Sugerir a ideia Do efeito fotoelétrico Ou seja A luz solar Incide Nessa nossa placa solar E A energia luminosa Vai ser transformada Em energia elétrica Olha só que bacana Sim Tecnologia de transformar Coisas luminosas Em energia elétrica Tem tudo a ver Com Albert Einstein Inclusive Ele rendeu um prêmio Nobel E um momento Merchan do programa Um momento Que é Eu vou falar Sobre um grupo de pesquisa De painéis fotovoltaicos Que tem na Universidade Federal do Paraná No campus politécnico Inclusive Para divulgação Para esse tipo De transformação De energia solar Em energia elétrica Eles tem um ponto De ônibus Que possui uma placa solar No seu teto E grande parte Da energia Desse ponto de ônibus É Graças a energia solar Pois é Ou seja Sim meus amigos Sim O que a gente fala Aqui no canal Sim, sim Está aplicado Na sua Na sua vivência E no seu dia a dia Tá E outra coisa Lembra aquela Essa calculadora antiga Está vendo Essa plaquinha Aqui em cima Essa plaquinha Cara Isso aí já era Um painel solar Pois é Numa calculadora De 5 reais Mas tem um painel solar E ela também Utiliza da mesma ideia Que é o que? Transformar Luz Em corrente elétrica Ok? Então Recapitulando O principal Conceito Do nosso vídeo De hoje É falar Que Albert Einstein Propôs então Que a luz Poderia ter uma natureza Totalmente diferente Que é Uma natureza Corpuscular Ou seja A luz Se comportando Como partícula A luz Se comportando Como pequenas Coisinhas Como pequenas Jujubinhas Que eu dei o exemplo Aí Espero que tenham gostado Você quer saber mais? Escreve aqui nos comentários Beleza? E Lembrando que Então galera Se você gostou Desse vídeo Então Por favor Deixe o likezão Se inscreve Aqui nesse canal Deixe aqui nos comentários E manda pra todo mundo Esse vídeo aí Tá? Espero que você tenha gostado Fico nessa Se cuide Se você ainda não assistiu Por favor Assista o primeiro vídeo E vão ter outros Beleza? Então Te aguardo no próximo vídeo Sobre Dualidade Onda-partícula Se eu ainda não assistiu Se eu ainda não assisti Sim, 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 sim.